As diferenças entre o Akita Inu e o Shiba Inu são importantes e decisivas para uma possível adoção. Por isso, neste vídeo do Perito Animal, revisamos suas características básicas e diferenças. Vamos lá? Ambos são cães do Japão de origem bastante antiga. Em relação ao Shiba Inu, em escavações foram encontrados ossos datados de cerca de 2.500 anos. Ele sempre foi um exímio caçador. Hoje, é um animal de companhia. Em contraste, as evidências do Akita Inu são mais recentes. Fala-se do século XVII. O Akita teria começado como um cão de luta, usado para brigar com outros cães. Quando, felizmente, essa atividade diminuiu, a raça foi usada para caça de grandes animais. Atualmente, é um cão de companhia e também desenvolve trabalhos relacionados à segurança. O Shiba Inu é um cachorro do tipo Spitz de pequeno porte. Os exemplares desta raça geralmente pesam entre 8 e 10 quilos e medem cerca de 35 a 41 centímetros. Na verdade, ela é a menor das raças japonesas. Sua cabeça é pequena, ao contrário do Akita. O que eles têm muito semelhantes são os olhos pequenos e a forma triangular. As orelhas também são parecidas. Elas são triangulares e ficam erguidas. Por outro lado, no focinho, existem diferenças. No Shiba Inu, ele é pontudo e termina em um nariz preto. Seu corpo é elegante, robusto e proporcional. A pelagem tem duas camadas e apresenta uma variedade de cores. Isso permite que eles se adaptem a climas mais frios. O Akita Inu é a maior raça japonesa. Eles medem entre 60 e 71 centímetros na cernelha e pesam de 34 a 50 quilos. O focinho é mais largo na base e afilado na ponta, também com ponta negra. Seu corpo é imponente. Eles são cães muito fortes e poderosos. Sua cauda é robusta, um pouco mais longa do que a do Shiba e muito peluda. Quanto à pelagem, também é dupla. Da mesma forma, eles são considerados adequados para viver ao ar livre graças à densidade de seu subpelo. Em relação à sua personalidade, também existem pontos muito importantes a ter em conta e que demonstram que são raças bem diferentes. O Shiba Inu é um cachorro brincalhão, adequado para conviver com crianças e outros cães, ao contrário do Akita Inu. Além disso, é um cão carinhoso, mas independente. Ambos os cães são recomendados para tutores com experiência anterior, não apenas no manejo de cães, mas também em sua educação. O Shiba Inu é um bom cão de guarda, embora, como o Basenji, seja improvável que o ouçamos latindo. Ele prefere emitir alguns sons específicos. Com estranhos, ele pode ser um pouco tímido. Como falamos antes, o Akita Inu tem uma personalidade bem diferente e não é a melhor raça para estar com os pequenos ou com outros cães. Sua personalidade particular pode nos assustar. Este cachorro pode adorar seu tutor, mantendo uma atitude indiferente e pouco dado a demonstrações de afeto. Além disso, requer um ensino muito paciente e constante. Este aspecto é imprescindível para o Akita Inu, que pode precisar de ajuda profissional. Ele também tem instinto de guardião. Além disso, mais do que tímido, ele desconfia muito de estranhos. Quanto aos cuidados, o Shiba Inu é um cão ativo que necessitará de oportunidades para se exercitar e queimar sua energia. Caso contrário, ele pode ficar nervoso e manifestar problemas de comportamento. Recomenda-se fazer, no mínimo, três passeios diários de meia hora. Ao fornecer a ele estímulo físico e mental, ele pode se adaptar a viver em um apartamento. Quanto à higiene, basta escovar o Shiba Inu de vez em quando para que sua pelagem fique perfeita. Podemos deixar o banho apenas para quando estiver muito sujo. Por sua vez, o Akita Inu também precisa de atividade física. Em vez de exercícios extenuantes, ele prefere longas caminhadas. De suas três saídas diárias, pelo menos uma deve durar mais de uma hora. Assim como o Shiba Inu, se receber estímulo físico e mental, pode se adaptar a morar em um apartamento. Em relação à higiene, mesmo que o pelo não seja cumprido, devemos dedicar um tempo para escová-lo regularmente, melhor diariamente. Por fim, não se pode esquecer que o Akita Inu é uma das raças consideradas potencialmente perigosas. Isso implica em ter mais atenção como tutor ou tutora. Em geral, ambas as raças podem gozar de boa saúde, principalmente se tivermos muita atenção com seus cuidados, proporcionando a eles uma alimentação de qualidade, desparasitação, vacinação, etc. O Shiba Inu tem uma expectativa de vida de 12 a 13 anos. O Akita Inu tem uma expectativa de vida um pouco mais curta, é de cerca de 10 a 12 anos. Além disso, por ser um cachorro de grande porte, apresenta uma maior propensão a sofrer algumas doenças, como a osteoartrite ou a torção gástrica. Ele também pode ter problemas cardíacos. Por último, é conveniente ter atenção ao seu peso, uma vez que é uma raça com tendência para engordar. E agora, conta pra gente, já decidiu qual raça você vai adotar? Até a próxima, peritos e peritas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho